A partir de domingo, quem viajar de avião vai encontrar novas regras. O serviço de bordo que estava suspenso volta a ser oferecido. O avanço da vacinação no Brasil fez com que os números de casos e mortes pela Covid-19 caíssem. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 428 milhões de doses de imunizante já foram aplicadas. Com isso, a Anvisa resolveu atualizar as regras de proteção em voos e aeroportos. Entre as mudanças está a retomada do serviço de alimentação a bordo, que deve ser o mais rápido possível para evitar que as pessoas fiquem muito tempo sem máscara durante o voo. E a Anvisa recomenda que os resíduos sólidos gerados sejam recolhidos rapidamente. Uma vez cessada a alimentação a bordo, seja incentivado a recolocação das máscaras para que aqueles passageiros que porventura se alimentem, esqueçam ou não desejem mais colocar a máscara, sejam motivados a colocar a máscara para o transcurso do restante da viagem. Outra mudança é que o transporte para as aeronaves pode voltar a ter a capacidade máxima na hora de embarque e desembarque. Mas os passageiros devem continuar usando máscaras dentro do avião e nas áreas restritas dos aeroportos. Também foi mantido o desembarque fileira por fileira para não gerar aglomeração, medida que agradou os viajantes. É mais fácil para as pessoas saírem. Eu acho que essa organização é necessária, independente do Covid ou da aglomeração ou não. Na verdade, nós somos muito ansiosos. Então a aeronave mal desceu, começa a taxiar, já está todo mundo levantando, tentando sair da aeronave. Os avisos sonoros com a divulgação de recomendações e exigências sanitárias para os viajantes também vão ser mantidos. Além disso, a Anvisa recomenda o distanciamento físico entre passageiros sempre que possível.